Música Vamos trabalhar, e aí? Vamos se inscrever no canal, para lá Então fala para se inscrever no canal, aqui ó Pus, comenta com a parceira Ativa o sininho que você vai ganhar um brinde extra Boné do Socio Express Boné do Socio Express Boné da cima aí, rapazão Fecha mão Vamos parar, tá sozinho ou não? É, a mão vai comprar Só a luz tá passando Fecha aqui Vai parar Eu tô fazendo o golpe em dois E aí E aí Tá pronto É holy É… A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.